Tá pronto? Tô. É o dedo aqui. O que é aquilo que é? Isso. Tô fazendo o maior canal e não tá aparecendo. É, não vai aparecer. Mas é bom que o seu espírito é sensual e se acerta o professor. Jéssica, faz uma foto de making up no meu Snapchat. Tchau, tchau. 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 Eu tô olhando pra câmera. Pô, tava certinho, né?